A CIDADE NO BRASIL 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 A bomba escolarável consegue atender normalmente as crianças do região. Agora, escolar, só vem a visão da gente. Lá, na parte do Devoeira, o senhor era abdicado para se desfilar para a escola do região. Terceiro dia, sem aula hoje. Na tarde, tive a bandeira do Instituto Escreve no local, o dia de bandeira que foi colocado para impedir a bandeira de escolaros na ponte. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a obra de reconstrução foi lançada no próximo 5º da feira. Em um prazo de 20 dias, para que a nova ponte esteja pronta.